Olá a todos, sejam bem-vindos ao Arte Culturas. Nesse momento falarei sobre o famoso anfiteatro flaviano, mais conhecido como Coliseu. E o Coliseu de Roma, como veremos nessa introdução, nesse panorama, a respeito dessa belíssima construção, vamos conhecer alguns detalhes, as tecnologias de construção e outros elementos interessantes que precisam ser desvendados para melhor apreciarmos essa belíssima estrutura que, claro, está aberta à visitação para aqueles que um dia forem à Cidade Eterna, à Cidade de Roma. Então vamos lá. Bom, vemos aqui uma foto, essa fotografia foi tirada do altar da paz, do monumento a Vitória Emanuel II, que fica no Capitolino. Ou seja, é uma vista privilegiada para a Cidade de Roma, com todo o Fórum Romano abaixo. Não só o Fórum Romano, mas também o Palatino e essa belíssima vista do Coliseu. E o que é o Coliseu? Na verdade, o seu nome é Anfiteatro Flaviano. Vamos lembrar daquelas explicações daquele vídeo dedicado somente aos anfiteatros, onde eu apresento outros anfiteatros pelo mundo romano e suas características principais. Mas ele recebeu esse nome de Coliseu por causa de uma grande escultura colossal, um colosso que havia ao lado do próprio anfiteatro. Nós veremos isso mais adiante. E é talvez a mais emblemática construção romana, que se tornou símbolo da própria Roma. Como não pensar o próprio Império Romano sem a figura do Coliseu? É como imaginar Paris sem a Torre Eiffel. Quer dizer, quase impossível praticamente nos dias de hoje. Então, se a Torre Eiffel é símbolo de Paris, o Cristo Redentor simboliza o Rio de Janeiro, o Coliseu certamente simboliza Roma e o Império Romano, assim como a Itália. Havia no Coliseu, lá na Antiguidade, diversas atrações. Ele tinha algumas modalidades de eventos, em especial as lutas gladiatórias e o uso político das massas. Além das lutas gladiatórias, também haviam lutas com animais. Nós vamos conhecer também daqui a pouco. Ele foi iniciado por Vespasiano em 72, depois de Cristo, e inaugurado em 80, por seu filho Tito Flávio, em torno de 79 a 81. Terminado por Domiciano, entre 81 e 96, depois de Cristo. E é o maior anfiteatro romano já construído na história. Estima-se que o Coliseu teria uma capacidade para 50 mil a 80 mil espectadores. E ele é formado por uma elipse com perímetro de 527 metros, com eixos medindo aproximadamente 187 e 156 metros. A sua arena media cerca de 86 por 54 metros e a altura atual atinge 48,5 metros. Mas originalmente possuía 52 metros. E assim como o arco de Tito, foi financiado com os despojos do saque do Templo de Jerusalém no ano 70 d.C. No ano 70 d.C. ocorre a famosa diáspora dos judeus. Os judeus se revoltam mais uma vez contra os domínios, contra o domínio do Império Romano. E então Vespasiano invade com Tito, na época de Vespasiano e seu filho Tito. Eles destroem Jerusalém, destroem o Templo de Salomão. Lembrando que é o Templo de Salomão que havia sido reconstruído pelos judeus após aquele episódio com Nabucodonosor, quer dizer, o segundo templo. Ele foi destruído em 70 e desde então os judeus perderam o seu território. Isso foi restabelecido em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, como temos hoje. Então é interessante situarmos, conhecermos esses fatos para fazermos essas conexões. Porque assim como o arco de Tito, que tem os seus relevos marcando esse saque de Jerusalém, a própria menorá do Templo de Salomão, entre outros despojos de guerra, foram descritos ali nos relevos internos da arcada ali do arco de Tito, o Coliseu também é fruto dessa grande quantidade de dinheiro, de fortunas que vieram da região da Palestina e que contribuíram decisivamente para o financiamento dessas mega construções. E vamos entender por quê. Por que Vespasiano empreendeu esses grandes edifícios, especialmente o Coliseu, em uma época conturbada. Mas é uma época que Vespasiano e seu filho Tito acabam também por trazer uma nova dinastia de imperadores. Há uma troca de dinastias de imperadores. Acaba aquela dinastia Júlio-Claudiana, termina com Nero. Vai acontecer um período ali de uma breve guerra civil, mas Vespasiano se torna imperador. Então funda-se a chamada dinastia Flaviana, iniciando com o próprio Vespasiano, depois seu filho Tito e após Tito, Domiciano. E, claro, como eu havia comentado naquelas aulas, naqueles vídeos sobre os arcos romanos, o Coliseu nos mostra exatamente a potência da beleza das arcadas, dos arcos romanos. Observar o Coliseu é também observar uma das maiores e melhores manifestações da arquitetura madura dos romanos, através dos seus arcos, dos seus revestimentos de mármore, da tecnologia de construção em concreto pozolana e a questão estética formada por essa sucessão de arcos que irá compor. São 80 arcos compondo todo o diâmetro em cada nível, em cada andar, que deixam, então, essa característica única, a beleza do arco romano como uma marca fundamental da arte da arquitetura desses antigos romanos. Bom, vemos aqui uma imagem de satélite, lembrando que o Coliseu se encontra aqui nessa região que fica entre o Monte Esquilino e o Monte Célio. O Monte Célio havia um grande templo dedicado ao Imperador Cláudio. E, seguindo pelo Coliseu, temos o Fórum Romano, que se inicia aqui com o templo de Vênus e Roma, passando aqui pela Basílica de Maxêncio, a Basílica de Constantino, o Arco de Tito bem próximo. O Arco de Constantino também está perto, aqui ao lado do Coliseu praticamente. Então, o mesmo ingresso que se paga para ir ao Coliseu é o mesmo ingresso que dá direito a conhecer toda essa região do Fórum Romano, assim como o Palatino. Então, é uma visita imperdível que dura um dia inteiro para conhecer bem essa região, mas, para quem deseja ainda ver muito mais detalhes, talvez dois dias com bastante calma. Então, o Coliseu é certamente um dos primeiros destinos para quem chega à cidade e vai conhecer a arte da arquitetura romana, certamente. A área construída vale entre o Fórum e o Célio, no local do Lago Artificial da Domus Aurea de Nero. O que foi a Domus Aurea? Eu vou sempre explicando o que ocorreu nessa época, porque ela vai se confundindo com outros episódios da história, inclusive essa troca de dinastias e a própria construção do Coliseu. O Palatino, ele se localiza nessa região, uma espécie de quadrado. O Palatino tem a forma de um quadrado. Ele se localiza em toda essa região, que atualmente unina-se praticamente com algumas construções, um museu, e era, na Roma Imperial, a casa dos imperadores. Os imperadores, desde Augusto, ele foi comprando outros domos dos nobres patrícios, e essas domos foram aumentando, esse palácio foi aumentando, até tomar todo o Palatino praticamente. E o que o imperador Nero fez em torno de 60 d.C.? Ele, no local onde está o Coliseu hoje, não havia o Coliseu, ele ainda não tinha sido construído. Havia um lago artificial. E nesse lago artificial, assim como uma parte aqui do Esquilino, desse parque que vemos aqui em detalhe, no Monte Esquilino, o imperador Nero construiu o seu palácio privado, utilizando terras e propriedades públicas e privadas após o incêndio de Roma. Ou seja, ele foi confiscando para si, num ato extremamente impopular e tirânico. Então o imperador Nero foi ampliando essa extensão do Palatino para essa área do Coliseu, fazendo um lago artificial e chegando até as bases ali do Esquilino. O Vespasiano, como novo imperador, ele de certa forma devolve ao povo aquilo que o imperador Mau, aquele que passou, o Nero, havia tomado dessas pessoas. Então o lago artificial da Domus Aurea, ele é desmanchado, ele é destruído, os palácios são desmanchados, em parte, e o Coliseu é construído no local que antes o imperador Mau havia usurpado. Então, quer dizer, o novo imperador Vespasiano entrega para a população, um ato político genial, de popularidade, ele entrega para a população o maior anfiteatro dos romanos. E isso consagra o seu nome na história. E a demolição dos edifícios e da imagem de Nero foi parte de uma política de Estado devido ao seu infame governo. Então era comum, inclusive na antiguidade, desmanchar obras ou retratos, quebrar os retratos daqueles que eram indesejados. Então, por exemplo, o imperador Mau, ele tinha suas esculturas quebradas, suas inscrições apagadas, então fazia parte desse plano político da nova dinastia flaviana, com o Vespasiano, destruir esse legado, essas grandes construções que Nero havia feito, uma boa parte delas, muitas sobreviveram, mas principalmente entregar ao povo aquilo que Nero havia roubado, usurpado após o incêndio, aquele famoso incêndio de 64, quando o imperador Nero, segundo a tradição, culpa os cristãos. Os cristãos são culpados, são acusados de terem incendiado Roma. Então, nos dias de hoje, temos alguns questionamentos históricos a respeito disso, mas, de acordo com a tradição, a história segue aproximadamente por esse caminho. E seria uma excelente oportunidade do império devolver a Roma o terreno usurpado por Nero como um edifício gigantesco, de gigantesco apelo popular. Então, fechando isso que eu disse, para Vespasiano foi um ato político, um ato genial de popularidade, ou talvez de populismo, né? E Vespasiano drenou o lago e iniciou o anfiteatro, vindo a morrer em 79. Então, o próprio Vespasiano não chegou a ver a sua grande obra concluída. Algumas pinturas, especialmente pinturas do período neoclássico, existem alguns estilos interessantíssimos no século XIX, como, por exemplo, alguns estilos muito ligados à Pompeia, que é um estilo Pompeiano, que busca reconstituir arqueologicamente em mínimos detalhes as pinturas, as roupas, a época, os objetos, né? Como, por exemplo, essa pintura, o Policiverso, de Jean-Leon Jérôme, de 1872. É uma pintura belíssima, que mostra aquelas cenas clássicas, tradicionais, de gladiadores lutando, o imperador dando o polegar para cima, o polegar para baixo, enfim. São pinturas que realmente nos encantam até os dias de hoje, ilustram muito bem esse período. E Tito acrescentou novas fileiras de assentos e o inaugurou com 100 dias de jogos, no ano 80, né? Em homenagem ao pai Vespasiano. E Domiciano, segundo filho de Vespasiano, completou o trabalho, né? Fechou os acabamentos, fez outras melhorias no Coliseu. Acredita-se, né? Isso também é bem descrito aí na história, que havia uma naumaquia. O que é uma naumaquia? Batalhas navais encenadas dentro da arena. Ou seja, o Coliseu podia receber água, como um grande lago, haviam estruturas que canalizavam as águas do aqueduto, aqui no caso do Aqua Cláudia, por causa, inclusive, daquela estrutura que já havia, do lago artificial de Nero. Então, acredita-se que o Coliseu, no seu início, ele recebia, ele poderia inundar para receber batalhas, claro, batalhas simuladas, batalhas de entretenimento, navios que iriam disputar ali os seus conflitos, né? Então, quer dizer, batalhas encenadas. Depois, essas estruturas foram desmontadas para a construção do famoso hipogeu. Então, o que é o hipogeu? É essa parte subterrânea que vemos aqui, em detalhes aqui pela lupa de aumento, né? Então, quer dizer, a parte subterrânea, onde ficavam os gladiadores, onde ficavam os animais, onde ficavam soldados, escravos, enfim, onde, principalmente, os gladiadores ficavam até ascenderem para a batalha na arena, né? Inclusive, temos aqui uma reconstituição dessa arena, um tipo de tablado mostrando como que essa cobertura era feita no hipogeu, né? Então, os hipogeus, eles abrigavam os gladiadores condenados e animais selvagens, além dos sistemas de elevadores que elevavam as atrações do hipogeu para as areias da arena. tinha um sistema muito interessante de elevadores que levantavam esses animais, essas feras, os próprios gladiadores. Então, era realmente um espetáculo cênico, né? E, claro, além de gladiadores e animais lutando, haviam também as execuções de condenados. Então, pessoas que eram condenadas à morte, os romanos aproveitavam essas condenações e ainda as transformavam em espetáculo, né? Então, claro, tudo isso formando aquele famoso ambiente que conhecemos lá da época da escola, né? O chamado pão e circo, né? Quando o Estado, quando o governo romano começa a bancar esses grandes espetáculos, grandes festas que duram aí mais de meias, dois meses, três meses, às custas do Estado para divertir o povo, né? Para entreter o povo e trabalhar a popularidade do governante. E o nome Coliseu, né? Então, retornando àquela ideia que eu havia comentado no início do Colosso. O que é um Colosso? O Colosso é uma escultura gigante, né? Então, daí que vem o nome Coliseu. O nome Coliseu é derivado da estátua gigante que representaria o próprio Imperador Nero, né? Eu fiz aqui uma ilustração para dar uma ideia justamente aqui apresentando na direita como seria esse Colosso de Nero. Existem moedas, inclusive, que mostram esse Colosso. E o Templo de Vênus e Roma, que vemos ali. Esse grande templo que, continuando para trás ali do templo, na parte posterior do templo, chegaremos ao Fórum Romano e ao fundo, bem ao fundo, o Capitolino. Foi preservada durante a demolição da Domus Aurea. A escultura ficou. Esse grande Colosso ficou em pé. Quer dizer, a Domus Aurea foi demolida, o Lago Artificial foi desmontado, o Coliseu foi erguido, o Anfiteatro Flaviano, né? E a escultura permaneceu em pé. O Colosso foi transferido para a frente do Templo de Vênus e Roma durante o Império de Adriano. Já aí por volta do início do século II d.C. Então, quer dizer, a figura do Nero, depois de ser convertida a uma imagem solar, da divindade solar, então ela permaneceu nesse sentido. Então, foi uma das esculturas colossais mais famosas da Antiguidade. Ao lado do Colosso de Atenas, que havia na Acrópole de Atenas, ao lado do Colosso de Rhodes, uma das sete maravilhas do mundo, e esse Colosso também é um desses famosos da Antiguidade. Agora, entrando no Coliseu, o que é importante perceber? Claro, o Coliseu é bonito, o Coliseu é imponente, as suas arcadas são fantásticas, mas agora é importante conhecer mais detalhes, como, por exemplo, a estrutura do Coliseu, do que ele foi feito, como ele foi construído. Muitas pessoas acreditam que era pedra, apenas puramente pedra, como se fosse uma pirâmide egípcia, mas não. O Coliseu possui uma boa parte da sua estrutura feita de concreto pozolano. Então, sobre o concreto pozolano, mais informações em outros momentos. Isso será feito. E haviam essas paredes radiais, quer dizer, do centro do Coliseu, na sua elipse, e radiavam as linhas, e essas linhas formavam justamente o que as fotografias aqui apresentam. Então, essas paredes radiais, compostas também por arcos, por arcadas, de tufo, que são rochas de baixa densidade granuláveis, de origem vulcânica, revestidos de blocos de concreto no topo e os acabamentos exteriores de mármore travertino. Então, o mármore travertino é um mármore muito bonito, ele tem alguma porosidade evidente, que inclusive é parte dessa beleza do mármore travertino, muito comum em Roma, tem muitas jazidas ali em Roma. Então, é uma das características. Então, a maior parte do Coliseu é feita de concreto pozolano com revestimentos de mármores, especialmente o mármore travertino. Existem partes do Coliseu, também ali na fachada, que já são blocos de mármore, propriamente. Outro ponto importante para conhecermos do Coliseu. A fachada foi inspirada no Teatro de Marcelo e, da mesma forma, tem-se a sobreposição das ordens toscana, que é semelhante à Dórica, à Giônica e à Coríntia. Então, aquelas três ordens gregas, Dórica, Giônica e Coríntia. E, segundo Jansson, na História da Arte, as colunas e arcos restabelecem a escala humana no monumental. Quer dizer, o arco não fica grande demais nem pequeno demais. O arco romano está na medida certa para que o homem não se sinta pequeno, mas também não fique tão desproporcional. Então, vale a pena perceber, claro, o que seria o Dórico. O Dórico aqui, no caso, muito utilizado pelos romanos é a ordem toscana, que se assemelha ao Dórico grego. Ela tem essa forma de tambor com seus anéis. A segunda é a ordem jônica com as suas famosas volutas. Então, é fácil visualizar, é fácil encontrar um capitel jônico pelas suas formas, pelas suas volutas. O capitel coríntio, caracterizado pelas suas folhas de acanto. E o terceiro nível, ele é em pilar. O quarto nível, perdão. O quarto nível, ele é em pilar, mas ele está ali na ordem coríntia. Alguns argumentam ali, poderia ser na ordem compósita também. Uma mistura de coríntio com jônico. Mas, enfim, o Coliseu, ele apresenta as características fundamentais da arquitetura clássica greco-romana. Então, quer dizer, nós temos as meias colunas que se apoiam aqui nas paredes, ou seja, essas colunas externas do Coliseu, elas não têm função estrutural. Elas estão ali como um enfeite, elas criam ritmo na fachada, elas dão harmonia, elas compõem a arquitetura. Agora, estruturalmente, elas são praticamente inúteis. O que sustenta o edifício é a própria arcada, o concreto pozzolano, enfim. Mas as colunas têm, por exemplo, elas são embasadas aqui em um pódio, elas são elevadas sobre um pódio. As colunas vão terminar em um entablamento, onde vamos ver ali o friso, todos aqueles elementos, a arquitraga, o friso, a cornija, fechando toda aquela ideia da linguagem clássica. E no topo, também como vamos ver adiante, nós temos essa parte superior que remete até aos áticos, também chamada de ático, com essas místulas que sustentavam os mastros de uma famosa estrutura que chamava velário, porque o Coliseu poderia estender uma vela de forma a cobrir os espectadores das arquibancadas contra, protegendo do sol e da chuva, ou um pouco disso, porque faria uma espécie de toldo sobre as pessoas. E o velário era manipulado por marinheiros, por isso que tem esse nome, de vela, de navio. O velário podia ser puxado e ser esticado conforme a necessidade. Então, quer dizer, era uma tecnologia impressionante para a época. Então, acima ali do Coliseu, nesses últimos andares, ficava ali praticamente um exército de homens, marinheiros, que tinham essa força para puxar toda essa estrutura, com essas lonas e essas velas. Então, veremos isso também mais adiante. Aqui já é uma cena interna, dos corredores internos dos anéis internos e alguns termos também são interessantes quando falamos do Coliseu. Um deles é o vomitorium. O vomitorium, ele passou a designar os corredores de acesso dos anfiteatros e teatros. O que o vomitorium faz? Associando até a questão do corpo humano, de vomitar a comida, isso designa a capacidade rápida de evacuação das pessoas em um curto espaço de tempo. Então, o Coliseu é famoso por isso. Ele poderia evacuar 50 mil pessoas em poucos minutos. Muitos estádios nos dias de hoje até não conseguiriam com tanta facilidade quanto o Coliseu. Então, vomitória designa as entradas dos acessos para a arena e arquibancadas. e bancadas. Então, é por onde o fluxo corre. Se a comida faz um fluxo inverso e as pessoas vomitam, o vomitória é um termo que designa as entradas e saídas das pessoas. Isso precisa ter uma facilidade, sem antropelamento. Imagina uma situação de caos dentro, muitas pessoas concentradas em um espaço fechado. Então, elas conseguiriam sair do Coliseu com facilidade por todas as portas. Então, daí vem o termo vomitória. E o projeto arquitetônico do Coliseu ainda causa espanto e admiração no mundo contemporâneo devido à sua engenhosidade e praticidade. Tanto que, não só por essas capacidades funcionais do Coliseu, além da sua própria beleza, o Coliseu ainda se mantém como um modelo para estádios. Vamos ver que vários estádios construídos no século XX, por exemplo, seguem muito proximamente, seguem muito bem a esse desenho do Coliseu. Claro, com as devidas proporções e tecnologias de sua época. Já nos corredores internos, abaixo das arquibancadas, já podemos contemplar as abóbadas de aresta, no caso aqui do segundo nível. e dentro desses corredores também museus. O próprio museu do Coliseu está ali dentro com fragmentos, com artefatos encontrados dentro do Coliseu que dizem respeito à sua própria história. E sobre esses buracos, como vemos aqui, esses buracos nas paredes, aqui foram os chamados gatos. Gatos são pequenos grampos de metal que auxiliavam no arranjo das pedras para que o edifício tivesse maior resistência. Formava praticamente um grampo unindo dois pedaços de pedra dando mais resistência à estrutura. Esses grampos foram sendo retirados durante a Idade Média porque as pessoas precisavam de metais. O metal estava ali, o Coliseu estava abandonado, estava em ruínas. Então acaba que o próprio edifício foi sendo desmontado ao longo da Idade Média. Também vamos ver daqui a pouco. Então, lembrando e recordando também aquela aula sobre as abóbadas e os arcos, vemos aqui claramente um molde de concreto pozolana fazendo então o desenho típico e tradicional de uma abóbada de aresta. Essa abóbada que seria a ideia de duas abóbadas de berço que se cruzam perpendicularmente. Então, claro, uma visita aos interiores do Coliseu também é imprescindível. E aqui, claro, mais detalhes. O concreto romano, conhecido como pozolana, nos corredores do primeiro nível e escadarias internas do Coliseu. Então, claro, é uma experiência fantástica, monumental, subir esses degraus e ir acessando esses cantos do Coliseu é realmente uma experiência que precisa ser feita. O Coliseu possui esculturas instaladas nos arcos externos de cor avermelhada conforme vemos em diversas restaurações virtuais do Coliseu em vídeos, filmes e documentários. Atualmente, com a computação gráfica, podemos encontrar isso até no próprio YouTube e na internet, vemos vídeos de profissionais estudiosos sendo eles vinculados ou não a alguma instituição de ensino ou a alguma universidade, onde podemos ver que o Coliseu dentro de cada arcada dessa, dentro de cada arco, havia uma escultura, esculturas de deuses, de personagens da história romana, enfim, se espalhavam completando toda uma estética, toda uma cenografia em volta do Coliseu, que também deveria ser um espetáculo à parte. Aqui nessa fotografia já temos um detalhe da arena e do hipogeu com algumas reconstituições, claro, é uma arena contemporânea, mas onde podemos ter uma ideia de como essas estruturas eram montadas e fixadas. A arena do Coliseu é uma arena elíptica, possui um pavimento, parte de tijolos e parte de madeira coberta com a areia de forma a absorver o sangue dos espetáculos. Então, por isso que é chamado de arena. Arena vem de areia. Então, é muito comum nos dias de hoje, inclusive, vermos estádios de futebol gramados serem chamados de arena. É um termo que não se adequa à função atual desses estádios de futebol. Então, aqui na Roma antiga, no mundo, na antiguidade, no mundo da antiguidade, a arena diz respeito a esses espaços dedicados para essas lutas onde havia areia, propriamente. Se separava das arquibancadas por um alto pódio de aproximadamente quatro metros, decorado com nichos e mármores. Justamente aquela parede que irá separar a arena dos espectadores, do primeiro nível dos espectadores, que eram, em geral, as pessoas mais ricas e nobres. Os espectadores eram protegidos por uma bala austrada de bronze. A arena também podia ser acessada pelos atendentes através de passagens de serviço que corriam sob o pódio da arquibancada. Então, áreas de serviço também ficavam ali espalhadas. Como podemos, inclusive, ver, como o Coliseu, pela fotografia, é composto por diversas arcadas. A própria arquibancada se assenta sobre arcada de concreto ozolana. Podemos até ver aqui o opus insertum, que vimos na aula do Fórum Romano, das tecnologias de concreto, e fragmentos de mármores originais de determinada época. Quer dizer, ainda é possível vermos um pouquinho do que restou. Os assentos dos espectadores, inteiramente de mármore e divididos por faixas divisórias de alvenaria. Cinco áreas horizontais para as diferentes categorias de público e classes sociais. As classes ficavam divididas. Os mais ricos ficavam mais perto da arena, os mais pobres e mulheres lá no final, nas arquibancadas superiores. A área inferior, reservada para senadores e suas famílias, o mais alto nível, nos degraus sob a colunata, naquele último, naquele ático, já perto ali do velário, era destinado às mulheres devido às leis moralizantes da época de Augusto. O imperador Augusto, ali no final do século I a.C., já também fica famoso durante a época da Pax Romana em decretar diversas leis moralizantes, em especial a questão do matrimônio, do casamento, enfim, de comportamentos, de moralizações. No museu é possível ver, por exemplo, esses tipos de inscrições nos mármores. Aqui, no caso, são mármores originais das arquibancadas com indicação do assento. O assento era chamado de locum, o local do prefeito de Roma, Fábios Félix Pacifilos Paulinos, de 450 a 476 depois de Cristo. Quer dizer, já é um período bem tardio do Império Romano Ocidental, porque em 476 o último imperador de Roma vai ser deposto. O Rômulo Augustulo será deposto por Odoacro. Então, finda-se aí, segundo a história convencional, termina o Império Romano do Ocidente. Continua lá no Império Bizantino, o Império Romano Oriental, mas para vermos como que o Coliseu continua sendo usado até mesmo após a proibição dos jogos gladiatórios. E também é uma outra conversa que teremos daqui a pouco. Em 380, com o cristianismo, os jogos gladiatórios passam a entrar em desuso e serem proibidos, porque o Império cristão já não pode mais permitir que homens sejam mortos daquela forma na arena, nem lutas de gladiadores. Mas isso vai acontecendo, vai tendo uma transição gradual para isso. Imperadores e as autoridades entravam em zonas reservadas situadas no eixo menor da elipse, ou seja, a parte da elite. E uma coisa também muito interessante, que os espectadores alcançavam seus respectivos lugares, entrando pelos arcos numerados. É possível ver aqui, está vendo? Nós temos aqui o número 52, L e número 2, duas barrinhas formando o número 2, semelhante à forma que entramos nos modernos estádios através das portarias numeradas respectivas ao nosso ingresso. Esses números eram gravados nas pedras chaves dos arcos ou pedras angulares. Esse número está gravado aqui na pedra angular ou na chave do arco. É igual aos dias de hoje, quando vamos a um estádio, nós compramos um bilhete numerado, uma cadeira, inclusive sabendo em qual portão devemos entrar. É uma forma de organização e evitar tumulto entre torcidas. Tudo também é bastante organizado. lá dentro do museu mais um pouco que um detalhe do hipogel mostrando aqui a profundidade dele e na fotografia da direita uma maquete desses sistemas de elevadores do hipogel. É possível contemplar isso e ver lá no museu o funcionamento disso. Existem alguns monitores com vídeos passando animações. É bem interessante ver como esses elevadores funcionavam dentro do hipogel, aqui abaixo do hipogel para levar aliás atrações para a arena. E o hipogel era a área de serviço subterrânea dividido em uma grande passagem central ao longo do maior eixo de comprimento com 12 corredores curvos dispostos simetricamente em ambos os lados. Elevadores de carga como vemos aqui na maquete alçavam carros e animais utilizados em jogos. Duas entradas monumentais com grandes arcos nas extremidades do eixo maior davam diretamente na arena destinada à entrada dos principais personagens dos jogos como gladiadores e grandes animais. Onde estão essas entradas? Elas estão preservadas. Nós vemos que no coliseu temos duas entradas digamos assim triunfais como se fossem arcos do triunfo dentro do coliseu. Claro, exagerando aqui. Mas eram arcos mais trabalhados com revestimentos mais nobres. Aqui nós já não vemos mais os revestimentos como eram na época. Correto? Então temos essa fotografia que mostra de um lado esse arco e do outro lado o outro arco aqui com um pouco mais também de restaurações. Então por essas entradas maiores haviam cortejos haviam talvez as atrações mais importantes passavam por ali e o povo poderia aplaudir com mais euforia tudo isso. Aqui nós já vemos o ático possuía 40 pequenas janelas retangulares entre as pilastras ornamentados com escudos de bronze. Então havia escudos de bronze as pilastras. O que é a pilastra? A pilastra é um tipo de pilar a pilastra fica agregada à parede em geral esse termo utilizado para isso o pilar já ficaria livre. Então a pilastra está aqui uma pilastra também ornamental com a sua ordem corinthia alguns vão falar que também há vestígios de compósito tal mas aqui nós vemos claramente a corinthia e aqui as místulas do velário e nessa pintura também de Jean-Leon Jérôme nós vemos uma representação aqui no alto da arquibancada do velário nós podemos ver que tem uma grande vela estendida que protege as pessoas dos intempéries especialmente do sol do calor do sol então essas estruturas eram montadas e trançadas aqui com as cordas haviam aqui os mastros de madeira que se apoiavam nessas místulas e subiam perpendicularmente acompanhando a fachada as místulas se destacam de forma a suportar as estruturas velário com abertura manobrável que protege os espectadores do sol e chuva manipulada por um destacamento de marinheiros profissionais porque a forma como eu disse era praticamente igual de um navio de hastear uma vela uma bandeira então nós temos esses termos próprios dos barcos dos marinheiros e os jogos gladiatórios um pouquinho da história dos jogos gladiatórios aqui eles foram introduzidos em 264 antes de Cristo pelo consul décimo júnior bruto foram proibidos em 404 por honório no império em processo de cristianização que se opõem às práticas gladiatórias e pagãs então isso aqui é importantíssimo fundamental 310 constantino libera o culto aos cristãos o edito de milão 380 o imperador teodósio oficializa o cristianismo como a religião do império romano a partir de 380 os pagãos é que começam a ser perseguidos os templos começam a ser desmontados as basílicas as igrejas começam a proliferar e os jogos vão ser proibidos finalmente por honório em 404 então há uma graduação há um tempo em que vai gradativamente acabando esses jogos gladiatórios porque como eu disse a moral cristã a moral judaico-cristã que vai penetrando enraigando ali na cultura greco-romana ela passa a não permitir mais essas atrocidades entre lutas de gladiadores a própria escravidão começa a ser questionada no seio do cristianismo então vários processos vão se iniciar há uma verdadeira revolução cultural em processo que levará ao que nós chamamos de idade média a idade média é o que? essa fusão da cultura judaico-cristã o cristianismo em expansão o conflito do cristianismo com as tradições pagãs a queda do império romano do ocidente a formação daqueles primeiros reinos bárbaros e romanos ou seja é um mundo que está mudando completamente e invasões bárbaras contribuiu para o esvaziamento gradual de Roma que passará de mais de um milhão de habitantes nos tempos de Augusto para pouco menos de cem mil habitantes no início da idade média então quando Roma do ocidente ela é invadida ela vai sendo conquistada e vandalizada e saqueada por diversos reinos e povos as cidades vão sendo abandonadas Roma que tinha um milhão passa a ter cem mil habitantes então o coliseu vai entrar em ruínas não vai ter mais utilidade aquele edifício não tem como sustentar mais esse edifício o coliseu vai entrando em ruínas gradualmente e seus materiais de construção vão sendo saqueados vão sendo aproveitados para fazer outras obras então isso é nós vamos entender aqui também daqui a pouco Décio e Honório que havia proibido os jogos de gladiadores o último combate de gladiadores foi em 437 Teodorico rei do Ostrogono em 454 ali a 526 tem a questão do venátio que são as veações os espetáculos com feras selvagens e caças onde centenas podiam ser mortos em um dia quer dizer os venátios já ocorriam desde então e continuaram a acontecer anteriormente esses espetáculos antecediam as execuções públicas e os combates de gladiadores tem uma até inclusive no meu livro eu explico de acordo até com Giordani havia um cronograma uma agenda os espetáculos que iniciavam primeiro depois as execuções de condenados depois vinham os animais ou o contrário não me lembro aqui direito e claro a tarde por fim vinham as grandes lutas dos gladiadores para o público quer dizer aquilo fervia então quer dizer havia realmente uma agenda bem rica uma agenda bem sangrenta dentro do Coliseu e aconteceram sucessivas restaurações Antonino Pio Helio Gábalo Alexandre Severo já em 200 isso aqui tudo no século final do século 2 por volta de 160 180 e por aí vai dando 200 e em 240 temos o Gordiano III destaca-se as cunhagens de moedas com a imagem do Coliseu do Colosso do Sol Invictus e do Meta Sudante então o que é o Colosso do Sol Invictus o Sol Invictus vai ser uma divindade associada ao Sol que acabará representando a própria glória de Roma Roma que ilumina o mundo e que posteriormente o cristianismo também adota essa simbologia como uma forma de analogia entre a figura do Cristo a luz do mundo com essa ideia de Sol Invictus isso não quer dizer que é uma paganização vamos deixar aqui bem claro depois eu explico também esse outro momento uma paganização da figura cristã no surgimento ali do catolicismo e o Meta Sudã o que é o Meta Sudã? uma fonte que foi demolida os seus últimos vestígios foram demolidos na época do Mussolini já no século XX era uma fonte onde os exércitos faziam alguns cortejos também faziam uma dobra em direção ao Fórum Romano e a restauração após terremoto em 442 e mais outra após um terremoto em 470 então além de Roma perder a população por causa das invasões bárbaras uma sucessão de terremotos desastres naturais a depreciação natural da matéria enfim e outros terremotos foram registrados durante o início da Idade Média o Coliseu foi entrando em ruína e claro as pessoas iam entrando lá tirando esses materiais e construindo outros edifícios pegando materiais nobres capitais de coluna revestimentos de mármore e essa fotografia aqui em especial mostra uma fachada em processo de restauração nós podemos ver ali que uma parte do Coliseu está com andame e aqui abaixo nós podemos ver que essa alvenaria não é original porque ela foi adicionada pelo arquiteto Rafael Stern em 1806 então nós podemos ver que aqui no Coliseu especialmente nessa região onde podemos ver inclusive a sucessão de arcos temos justamente esses tipos de contrafortes esses reforços estruturais que foram colocados já no século XIX para evitar novos colapsos o Coliseu poderia ter perdido ainda mais partes das suas arcadas por causa desses tremores de terra e também claro pela depreciação natural já nessa imagem vemos um processo que faz parte da conservação preventiva também dos métodos de conservação restauração que é a pulverização de água podemos ver aqui nas mangueiras um pouquinho como que na época do calor verão atingindo temperaturas de 40 graus essas mangueiras são instaladas de forma a refrescar as pedras de forma a refrescar a estrutura podemos ver que o piso também está molhado então esses andames são colocados para auxiliar num processo de conservação preventiva então os profissionais vão trabalhando vão fazendo as suas devidas intervenções ao mesmo tempo que essas medidas preventivas também vão sendo tomadas após a queda do império do ocidente o coliseu foi usado no século VI como cemitério e fortificação um castelo é óbvio porque outras estruturas foram utilizadas como fortificação vamos ver isso em Lucca por exemplo na Itália então as pessoas fechavam as arcadas completavam as arcadas com pedras com tijolos e o próprio coliseu virava uma fortaleza foi severamente danificado por um terremoto no século IX e pelo grande terremoto de 1349 causando o colapso do lado sul exterior suas ruínas continuaram a fornecer material de construção grande parte dos buracos que se encontram espalhados por todo o edifício são decorrentes das retiradas de gatos que são aqueles grampos de metal usados para consolidar a estrutura que uniam grandes blocos de pedra e revestimento podemos ver até aqui nessa foto uma parte desses buracos conforme eu havia também mostrado no interior do coliseu mármore e travertino removido sistematicamente nos séculos XV, XVI e XVII para a construção de novos edifícios ou seja não foi só na Idade Média avançou principalmente para a época do Renascimento e do Barroco construção de outros palácios e foi ocupado com residências durante o final da Idade Média em alguns lugares a própria arena se torna uma praça como veremos em Luca aqui são exemplos eu gosto dessas fotografias que elas nos mostram muito bem os detalhes desses gatos que foram removidos da fachada correto e que nos dão essa ideia de um queijo suíço que o coliseu foi completamente perfurado existem aí histórias conversas muito mais brincadeira claro que falam que são balas tiros da Segunda Guerra Mundial mas enfim tudo bobagem aqui foram grampos pedaços de metal que foram removidos em outras épocas especialmente na Idade Média então em um tempo onde havia uma escassez de metal as pessoas precisavam retirar isso mesmo que seja de forma lícita ou ilícita e isso acontecia durante diversos séculos aconteceu durante diversos séculos e em 1675 ocorreu o jubileu o jubileu de 1675 o coliseu assumiu o caráter de local sagrado pela memória dos mártires cristãos ali condenados à morte segundo a tradição compondo com os santuários da Via Cruzes do Fórum Romano atualmente é propriedade da Igreja Católica e funciona como local de culto e museu com exposições de artefatos e lojas dos corredores internos nós vimos essas fotos então o coliseu pertence à Igreja Católica e dentro do coliseu são celebradas missas esporadicamente é importante lembrar disso que é um local que marca o martírio dos cristãos dos primeiros cristãos e atualmente ele é parte ele é propriedade da Igreja Católica em 1806 conforme eu disse naquela famosa restauração do Rafael externo após um violento terremoto que comprometeu o anel externo do lado ocidental foram adicionadas estruturas de alvenaria de tijolos diferentes do material original provavelmente mais por razões econômicas e não por um desejo de diferenciação como recomenda as práticas de restauração do século XX como escreve César Ibrande em teoria da restauração ou Munhoz Vinas também mais atualizado então são justamente esses elementos que eu havia mostrado anteriormente que fazem essa consolidação da estrutura então só fazendo aqui um parêntese na segunda as teorias de restauração é importante deixar que o material contemporâneo aquele material que vai ser usado para integrar restaurar seja diferente e visivelmente diferente dos materiais originais para não para que não ocorra ali por exemplo a ideia de um falso histórico de fazer uma simulação uma imitação do antigo com materiais novos então tem que ter muito cuidado e claro com certeza muito estudo uma pessoa que vai trabalhar com restauração precisa de uma formação técnica especialmente técnica e acadêmica com superiores por aí vai para trabalhar na área e o meta sudã também que eu havia comentado aquela aquela fonte que fica aqui em frente ao arco de Constantino podemos perceber que tem temos esse grande círculo aqui havia ainda um pouco dessa estrutura na época de Mussolini mas ele foi removido e aqui em frente já é um pouco do templo de Vênus e Roma o colosso de Nero ele ficava aproximadamente aqui nessas árvores correto? então aquele colosso que vimos anteriormente ficava aproximadamente aqui o meta sudã aqui e em 315 1415 foi erguido o arco de Constantino então o que era o meta sudã os restos da fonte do período da dinastia flaviana adjacente ao Coliseu e foi finalmente demolida entre 1933 e 1936 juntamente com os restos da base do colosso de Nero durante as obras de construção da via imperial de Mussolini é aquela via imperial que eu havia comentado na aula do fórum romano que conecta o Coliseu até o monumento o altar da paz o monumento Vitória Emanuel II em 1939 o hipogê foi escavado revelando as estruturas subterrâneas da arena nessa época de Mussolini também aconteceram grandes incentivos às escavações na cidade porque o próprio Mussolini e os fascistas queriam se identificar com os imperadores romanos agora finalizando aqui já indo para a reta final um edifício da época fascista da época de Mussolini uma típica arquitetura do período fascista temos aqui o Coliseu Quadrado no famoso bairro Euer em Roma e outros tantos edifícios foram inspirados no Coliseu nas fachadas ali nas arcadas do Coliseu então olha só o Palácio Barberini em Roma como veremos aqui na próxima foto o Palácio Cornet em Veneza o Palácio Educal em Mantua Castelo Farnese em Caprarola enfim tantos outros edifícios como vemos aqui foram em especial aqui o Palácio della Civilità Italiana o famoso Coliseu Quadrado construído por Mussolini para a exposição universal de 1942 claro não aconteceu por causa da guerra devido aí aos eventos da Segunda Guerra Mundial e os arquitetos foram Giovanni Guerini Ernesto Bruno Lappadola e Mário Romano então é um lugar também interessantíssimo de visitar e aqui finalizando a fachada barroca do Palácio Barberini um palácio é um museu fantástico muito pouco visitado é um museu que fica vazio os turistas não se interessam por esses palácios aquele turista que vai ficar um dia dois dias três dias quatro dias em Roma geralmente não visita esses lugares mas para nós que gostamos da arte da arquitetura do design enfim é um prato cheio tem pinturas de Caravaggio tem outros tantos grandes nomes da história da arte da arquitetura assim como o próprio palácio que posteriormente irei contar a história desses edifícios naquela época de Bernini e Borromini que passaram por aqui nesse palácio mas eu vou deixar essa história para depois e fico por aqui lembrando que essa fachada com as suas arcadas e colunas falsas essas meias colunas elas são heranças do próprio Coliseu aqui no primeiro nível podemos ver a ordem dórica depois a ordem jônica e posteriormente esses pilares aqui também fazendo ali a ordem composta bom então eu fico por aqui espero que tenham gostado foi um panorama longo até sobre o Coliseu mas que será bastante útil um abraço e até a próxima